Ô, meguinha, não esqueci de você não, mãe Nem eu também, não Patei com o pagodão das antigas Terra Samba, meu rei O Neodos Samba, legal É o tia do Brasil Alô, Jamaica Olha que swing bom, mãe Adoro Vou dizer pra você aqui, ó Olha que já faz tempo, menina Mas o meu amor perdurou Eu já rodei o mundo inteiro, menina E não esqueci o seu tempero de amor Meu amor Meu redor Meu amor Meu redor Aí, segura o tia quebra, quebra Vem, vem, patulha de amor O Terra Samba é de samba O pagodão das antigas que voltou Segura o tia quebra, quebra Quebra, patulha de amor O Terra Samba é de samba O pagodão das antigas que voltou Mas se você gostar Você pode abrir o saco Palminha, cintura Palminha, cintura Palminha, cintura O pagodão é das antigas e agora ninguém segura Palminha, cintura Palminha, cintura Palminha, cintura Mas o meu amor Eu já rodei o mundo inteiro, menina Palminha, cintura Não esqueci o seu tempero de amor Meu amor Meu redor Segura o tia quebra, quebra Vem, patulha de amor O Terra Samba é de samba O pagodão das antigas que voltou Segura o tia quebra, quebra Vem, patulha de amor O Terra Samba é de samba O pagodão das antigas que voltou Mas se você gostar Uma coisa boa Ou você pode até dançar Palminha, cintura Palminha, cintura Palminha, cintura Palminha, cintura O pagodão é das antigas e agora ninguém segura Palminha, cintura Palminha, cintura Palminha, cintura Palminha, cintura Palminha, cintura Palminha, cintura Palminha, eu gosto muito Mas se você gostar Como é que é que o bate? Imagina! O que é isso? O que é isso? O pão que nasce torto Eu nunca sei direita A menina que é que a mãe pega na cabeça O pão que nasce torto Eu nunca sei direita A menina que é que a mãe pega na cabeça Palminha, cintura 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 Segure o tchau, abarro o tchau Segure o tchau, tchau, tchau Segure o tchau, abarro o tchau Quem sobra o tchau, repita pelo pedaço Joga lá no meio, vai dissipar O que é isso, o que é isso, moçota? Segure o tchau, abarro o tchau Segure o tchau, tchau, tchau Segure o tchau, abarro o tchau O pop nasce torto, nunca se direita A menina que se quebra, vai pegar na cabeça Defensou, defensou Domingo ela não vai Domingo ela não vai dormir Domingo ela não vai Domingo ela não vai não E tudo o café todo a gente pega pelo braço Joga lá no meio, vem com cinco, vem de baixo Joga lá no meio, vem de cinco, vem de baixo Eu tô de nove vezes e você fica sentado Hoje o nove vezes e se sabe relacionado Eu tô de nove vezes e você fica com o favorinho Então vai, então vai Segure o tchá, abarra o tchá Segure o tchá, 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 tchá Segure o tchá, abarra o tchá Segure o tchá, tchá, tchá Segure o tchá, abarra o tchá Segure o tchá, tchá, tchá Segure o tchá, abarra o tchá Esfregue as mãos, bote na nuca Vai na manteiga, 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 manteiga Esfregue as mãos, bote na nuca Vai na manteiga, 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 manteiga Mamãe, me dê um real, que eu vou no pacote E dá pra meu benzinho pra dar um sacote E a galera do bem, quer se jogar, se joga, se joga, se joga E na cidade, só quem é da noite, faz a lei Mais quanto rola o som, todo mundo é rei No terra sã, vai vir pra balançar Esfregue as mãos, bote na nuca Vai na manteiga, 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 manteiga Esfregue as mãos, bote na nuca, vá Vai na manteiga, 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 manteiga E desce no compasso da manteiga, sobe minha nega, demorou para abalar Esse negócio dá um novo na menina, tanta mal me se pode, pare pra detonar E desce no compasso da manteiga, sobe minha nega, demorou para abalar Esse negócio dá um novo na menina, tanta mal me se pode, pare pra detonar Esfregue as mãos, bote na nuca, vá Vai na manteiga, 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 manteiga Esfregue as mãos, bote na nuca, vá Vai na manteiga, 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 manteiga Esfregue as mãos, bote na nuca, manteiga, 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 manteiga Quem gostou, bate palma Patrulha do samba na área, arrebenta Você enche com o braço, estica o outro também, passando a mão na cabecinha, pra cima, meu bem Você enche com o braço, estica o outro também, passando a mão na cabecinha, pra cima, meu bem Mais uma vez, geral Você enche com o braço, o outro também, passando a mão na cabecinha, pra cima, meu bem Você enche com o braço, estica o outro também, passando a mão na cabecinha, pra cima, meu bem Toma as igrejas ou areninhas, eu quero só pra mim Esse swing temperado é legal demais Eu mexo na cinturinha, eu quero ver descer Essa manhã reventa O samba-ia-ia, na subida da ladeira Esse swing de rua, eu tô no mesmo pra se dar O samba-ia-ia, na subida da ladeira Esse swing de rua, eu tô no mesmo pra se dar Joga pra cima, galera! Você encheu com o braço, o outro também Passando a mão na cabecinha, joga pra cima Você encheu com o braço, o outro também Passando a mão na cabecinha, joga pra cima Você encheu com o braço, o outro também Passando a mão na cabecinha Com os dois joelhinhas, eu quero só pra mim Esse swing temperado é legal demais Eu mexo na cinturinha, eu quero ver descer Essa manhã reventa O samba-ia-ia, na subida da ladeira Esse swing de rua, eu tô no mesmo pra se dar É, o tabuleiro vem vender És um mistério do teu rebolado encantado Agora não esqueça de me ensinar a dança Joga pra cima, galera! Ele é você, Chico Brás, o outro também Passando a mão na cabecinha, joga pra cima Joga pra cima, galera! Eu sou o samba-ia-ia, na subida da ladeira Esse swing de rua, eu tô no mesmo pra se dar O tabuleiro vem vender É, o mistério do teu rebolado encantado Agora não esqueça de me ensinar a dança Agora não esqueça de me ensinar a dança Joga pra cima e vem! Olha, você encheu com o braço, o outro também Passando a mão na cabecinha, joga pra cima Joga pra cima, galera! Você encheu com o braço, o outro também Passando a mão na cabecinha, joga pra cima Vem! Quem gostou grita oi? É do dia? Sigue pra mim! 3, 3, 4, 1, 4 mil! Vem que se pega do topo pra cima Passando a cabecinha, joga pra cima Passando a cabecinha, joga pra cima Vem pela cabecinha Agora eu quero ouvir a voz da galera Bora baixinho lá! Vem pra mim! Passando a mão na cabecinha Simbora, simbora então! Vem que se encheu com a mão na cabecinha Aventura, aventura, aventura Aventura, aventura Deixou-me aqui, eu não tinha De quebrar a turma do bicho da cara preta Pra você me ajudar Em um concurso, tem toda roda de samba O que eu tinha que jogar Se a Bahia do Americano A Bahia do Americano Tudo no lugar Mas a gatinha esconde Da ela já quer dançar Pega pra samba Pega pra 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 Vem somar, vem somar, vem somar, vem somar, vem somar Vem somar, vem somar, vem somar Você pode somar, como um tamborê É só se ligar pra você aprender Um somar no pé, duas presuras, menina que quebra É beleza, cura, menina que quebra É beleza, cura, menina que quebra É beleza, cura, 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 cura Falta do pretinho, bambolê Vai no brisconcil, bambolê Baixa do bambolê, bambolê Dá uma rodadinha É isso Dessa bandeirinha Minha vídeo-me Roda, roda Roda, roda Rau Vai cagar Deixa parar Roda, roda, roda Roda, roda, roda Roda, roda, roda Ele queria Ele queria sim Fazer uma da cara só de amor Apaixonado Apaixonado Porque tem ideias Começou pra rolar E levantava a mão E sempre baixou pra ser maravilhão E... E mais a quebradeira tá de cima Não ligava não Sabe o que? Sabe o que? Seu remolado É tão igual Vente vaiar Tá no chão Não é quebra Gostou se parece Que não Fiquei empolgado E vem Pra sambar Seu remolado É tão igual Vente vaiar Tá no chão Não é quebra Gostou se parece Que não É tão igual Vente vaiar Gostou se parece Aquela que me pergunta Na roda pra somar 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 E você jogou E jogou E jogou E jogou Eu vou jogar Seu remolamento Jogo Jogo Alô, Jordão Jogo Jogo E pro lado e pro outro Tu é o champ Virando o pescoço Ui! Tô mal É o champ Virando o pescoço E joelhinho, joelhinho E joelhinho, cabeça, joelhinho, cabeça 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 Já parou Samba de viola que vai acontecer Um, dois Um, dois, três Vá O T de terra S de samba Opa O T de terra Sobe manha S de samba Quebre manha, dale S de samba Opa Então S de samba Alô, Jojo O T de terra Vá S de samba Você me disse que sabe samba Você me disse que sabe samba Agora vem assim Vou te ensinar meu beabá Agora vem assim Vou te ensinar meu beabá Você me disse que sabe mexer Você me disse que sabe mexer Agora vem assim Vou te ensinar meu abc Agora vem assim Opa O T de terra S de samba O que que deu? Deu terra samba Alô, Ivo, meu primo S de samba Beijão, Ivo Obrigado pela presença Já tá na cabeça E tá na boca do povo Todo mundo tá sambando O ABC tá gostoso Já tá na cabeça E tá na boca da galera Todo mundo já perdeu O ABC do terra O T de terra É S de samba O que é que deu? Deu terra samba O que é que deu? É S de samba E a mãozinha em cima aqui É o mexe, mexe É o pole, pole No meio do salão A moçada se sacode É o mexe, mexe É o pole, pole No meio do salão Então, oi! É o T de terra É S de samba O que é que deu? Deu terra samba O que é que deu? É S de samba O que é que deu? E a mãozinha em cima E a mãozinha em cima Você me diz que sabe samba Você me diz que sabe samba Agora vem assim Vou te ensinar meu beabá Agora vem assim Vou te ensinar meu beabá Você me diz que sabe mexer Você me diz que sabe mexer Agora vem assim Vou te ensinar meu beabá Agora vem assim Vou te ensinar meu beabá O T de terra É S de samba O que é que deu? Que anima em cima O T de terra O que é que deu? É o mexe, mexe É o mexe, mexe É o pole, pole No meio do salão A moçada se sacode É o mexe, mexe É o pole, pole Todo mundo na swingueira É o T de terra É S de samba O que é que deu? É o terra samba É o T de terra É S de samba Na baixaria, na baixaria É o terra samba Agora jogue a mãozinha em cima Bata na palma Bata na palma E tá bonito O papo de das antigas E tá bonito Diga comigo então É o T de terra É S de samba É o T de terra Baterlino Simbora, meu irmão É o T de terra É S de samba É o T de terra É S de samba Simbora, não, vamos É o T de terra Para a viola É S de samba É o T de terra Joga a moinha É o T de terra 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 Chegou da estação Vamos simbora Mais uma pra vocês Mais uma Vamos voltar no tempo Vamos voltar no tempo Você gostou da manhã? O tempo que você era solteira Te de bombom Você não quis Te de bombom Você só quis Essa mania De beijar a minha boca Lagoa, lá Lagoa, lá Essa mania De beijar a minha boca Lama Depirulito Você não quis Depirulito Você não quis Me enroscar De só beijar a minha boca Bora, Fortaleza Me enroscar De só beijar a minha boca Bora, Morena Diga comigo, então Lá Nesse namoro Que eu me enrosco dovo Nesse sussu Que me deixa louco Desse jeito bom Com quem vou ficar Nesse namoro Que eu me enrosco dovo Nesse sussu Que me enrosco dovo É, Morena E bicho Desse jeito bom Tá fraco Tá fraco Vá Tô fraco Um horinho Tô fraco Bora, Bora Tô fraco Aí Tô fraco Que beleza, hein Que suíde Que suíde Tô fraco Tô fraco Vá Agora todo mundo de pé na mão Vá Eu fiquei Ueba, ueba Pega da bagagem Todo mundo vai ficar De poxa Bamba Uh De poxa Bamba Eu fiquei De perna Bamba Ei De perna Bamba Todo mundo vai ficar De poxa Bamba Ei De poxa Bamba Eita Depirulito Você não quis Depirulito Você só quis Me enroscar De só beijar A minha boca Ei Me enroscar De só beijar A minha boca Desse namoro Que eu me enrosco Todo Desse sussurro Que me deixa louco Louco Desse jeito bom Com quem vou ficar Desse namoro Que eu me enrosco Todo Desse sussurro Que me deixa louco Eita Pagadão das antigas Pra você Vai Vai Tufla 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 Oba Tufla Bondagem Que beleza Juntion Por aí Bahia Agora quem sabe Vai cantar comigo Baixinho Diga lá Tá tirando onda Tá tirando andinha O terra samba é coisa da Bahia Tá tirando onda Tá tirando andinha O terra samba é coisa da Bahia Tirando onda Tirando andinha O terra samba é coisa da Bahia Tá tirando onda Tá tirando andinha Que vai Chupa Comer Vai Viaje de avião Por internacional Só usa marca Sapato legal Não resiste ao cinema Juntou com a sua titia Essa menina Tá tirando andinha Filosofia é a sua terapia Fica na tela Não gosta de agonia Filosofia é a sua terapia Fica na tela Não gosta de agonia Tô tirando andinha Tô tirando onda Tá tirando andinha O terra samba é coisa da Bahia O terra samba é coisa da Bahia O Pec Maria Alô, alô, João Duarte Meu sócio O Pec Maria O Pec Maria Aqui no samba Essa onda acabou Viaje de avião O povo internacional Só usa marca O terra samba legal O terra samba é coisa da Bahia O terra samba é coisa da Bahia Essa menina Tá tirando andinha Filosofia é a sua terapia Ao contrário Esse negócio aí Filosofia é a sua terapia Fica na tela É a sua terapia E tá tirando onda Tá tirando andinha Tá tirando onda Tá tirando andinha É banda Essa onda vai Tirando onda Tirarandinha O terra samba é coisa da Bahia Tá tirando onda Tá tirando andinha Segura então Essa onda é coisa da Bahia Olha a foto Essa foto vai pro Facebook É Não, é pro Facebook É verdade Chora a viola, chocolate Essa é viola boa É viola lá de cajadeira É Comigo aqui Quero te dar um banho Agora estou lavando o seu cabelo Bagotão das antigas O samba quando é bom A gente pode fazer no banheiro Canto porque dançarino É melhor do que o jacaré Melhor do que o jacaré Quero te dar um banho Quero te dar um banho Tá bonito Agora estou lavando o seu cabelo Parabéns O samba quando é bom O samba quando é bom A gente pode fazer no banho É o jacaré e a Carla Pérez Agora como é que o ar? Diga comigo assim Então Peguei do joelhinho Com muito carinho Subindo a mão Que emoção Agora se pega atrás Isso aqui tá bom demais É o verão amor É o verão amor Que mexe com minha cabeça Provoca todo esse calor Levanta lá O meu astral Eu quero uma pequena Uma lourinha geladinha Pra baixar essa quentoria Que mexeu com minha pressão Diga comigo aqui Vem de bandinha Ei Vem de bandinha Ei Eu quero que vocês dois Vocês dois vão dar um grito Ei Que vai tá gravando ali Tá gravando Vai ficar ao vivo gravado ali Vai Os dois juntos De onde você vem de bandinha Vem de bandinha Ei Vem de bandinha Ei Sou rock Que maldinha Se ligue e entre nesse samba Venha quebra com a terra No banho que eu vou te ensinar Toma Ei Vem de bandinha Se ligue e entre nesse Quebra amanhã Vai Quebra Alô Vantagem Pagodão Pagodão das antiga E é fenomenal E é muito sensual E é muito sensual E só vendo pra crer E dá pra derreter Eu treme, treme Eu treme, treme Treme, treme E aí Eu treme, treme Treme, treme Treme, treme, treme Vem com a gente Vem com a gente Vem Patrulha do samba É samba de valer Bote a mão na cintura E comece a mexer Você é uma deusa De olhar sensual Que está me deixando Eu fora do normal É pra tremer Eu treme, treme Eu treme, treme Eu treme, treme, treme Eu treme, treme Me dê uma chance Vem Me dê uma chance De falar com você Mexendo desse jeito Eu vou enlouquecer Você é uma deusa De olhar sensual Que está me deixando Preparado no mal Eu treme, treme Treme, treme, treme Treme, treme Eu treme, treme Treme, treme, treme E é fenomenal, mamãe E é fenomenal E muito sensual E só vindo pra aqui E dá pra ver E aí Eu treme, treme Treme, 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 treme Eu treme, treme Isso é pra quebrar retro E aí Me dê uma chance De falar com você Mexendo desse jeito Eu vou enlouquecer Você é uma deusa De olhar sensual Que está me deixando Eu fora do normal Como é que é Você me treme Treme, 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 treme Treme, treme, treme Treme, treme, treme Tremeu, tremeu Tremeu Você me treme Treme, 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 treme Você me treme Treme, treme, treme Treme, treme, treme Toda noite eu te espero Eu fico aceso e eu não nego E só pra gente brincar de médico Você tem que relaxar E hoje eu vou te examinar Eu gosto de começar por cima Olho pequeno, pescoço, peitinho Tá rindo pequeno, tô chegando lá Olhando com o meu pescoço, peitinho Tá rindo pequeno, tô chegando lá E tá sentindo dor E vem que eu sou o seu doutor E eu já tenho o seu remédio E vem, vem, vem Bebe, eu te dou injeção Limpina a mãozinha, segura a minha mão Faço com jeitinho, não dó não Vem, vem, vem Vem, eu te dou injeção Limpina a mãozinha, segura a minha mão Faço com jeitinho, não dói não Não dói não Não dói não Toda noite, toda noite, vem Toda noite eu te espero E fica acesa, eu não nego E só pra gente brincar de médico E você tem que relaxar E hoje eu vou te examinar Eu gosto de começar por cima Olho boquinha, pescoço, peitinho Tá rindo pequeno Já cheguei, hein Tô chegando lá E tá sentindo dor E tá sentindo dor Eu quero ouvir o gristinho da galera, vem E tá sentindo dor E tá sentindo dor Cadê as meninas? Cadê as meninas gritando? E tá sentindo dor Isso, assim tá gostoso E tá sentindo dor Pode ser o melhor Pense naquela hora Pensou? Imaginou? Agora grite com carinho, vá E tá sentindo dor E vem que eu sou o seu doutor E eu já tenho o seu remédio E vem, vem, vem E vem Eu te dou a injeção Empina a bundinha, segura minha mão Faço com jeitinho Não dói não Vem, vem, vem Vem, vem Eu te dou a injeção Empina a bundinha, segura minha mão Faço com jeitinho Não dói não Não dói não Não dói não Yeah Não dói não Faço com jeitinho E o nome do projeto é o quê? É o Pagodão das Antigas Eu disse, fez a nova dança que eu vou te mostrar Você vai aprender e também vai gostar Não é uau nem o pam-pam-pam Não é docinho nem o tchau-tchau Bote a mãozinha Põe na cabeça e vai Neste manhinha Vem, tá bom Bote a mãozinha Põe na cabeça e vai Neste manhinha Vem, tá bom Demais Essa é a dança da sensual Ela deu Poupa, peste que eu tenho vendo o visual Essa é a dança da sensual Bota a mãozinha na cabeça Vem, tá bom Bote a mãozinha Põe na cabeça e vai Neste manhinha Vem, tá bom Bote a mãozinha Põe na cabeça e vai Neste manhinha Vem, tá bom Eu vejo a nova dança que eu vou te mostrar Você vai aprender e também vai gostar Não é uau nem o pam-pam-pam Nem é docinho E bem tchau-tchau Põe na cabeça e vai Neste manhinha Vem, tá bom Bote a mãozinha Põe na cabeça e vai Neste manhinha Vem, tá bom Essa é a dança Essa é a dança da sensual Ela tem um copa E o tremendo visual Essa é a dança da sensual Ela tem um copa Bote a mãozinha Bote a mãozinha Põe na cabeça e vai Neste manhinha Põe na cabeça e vai Neste manhinha Põe na cabeça e vai Eu disse treme que treme Põe na budinha vai E treme que treme E gris na bundinha vai Tace que treme, palance Aí vai Eu disse treme que treme E gris na budinha vai Dance que treme, balance A bundinha vai Treme que treme E gris na bundinha vai E treme que treme E gris na bundinha vai O desenho que treme Tudo começou na escolinha E ela é uma gacinha e ele um rapaz E ela vai na frente Mas o fim do ano ela não passou Agora está sonhando com a televisão Chegou no patrulha do samba e chamou a atenção Com a bundinha empiladinha ela é demais Mas os homens não são otário, eles estão sempre atrás E aí, vem! E ela vai na frente Essa menina tá de brincadeira Vai acabar logo passando a mão Rebola a bola e o rebolado da Raimunda Rebolando o campanzinho, todo mundo passa a mão É um monumento, tá reto da arquitetura Logo embaixo da cintura Eu subi com a temperatura Eu logo embaixo da cintura É bunda Isso é grande noção Oba, oba Lá vai a bunda passeando pela feira Vai conduzindo a bunda orgulhosa Lá vai a bunda rebolando a brasileira Lá vai a bunda que coisa maravilhosa Essa menina tá de brincadeira Vai acabar logo passando a mão O sagitário tá perdendo Ou se ela faça Sua pressão arterial Rapaziada tá de olho arregala De olho no rebolado Tá saindo do palma Essa menina tá de brincadeira Vai acabar logo passando A mão Fá, 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 fá Abolamento da Raimunda Rebola a arquitetura Logo embaixo da cintura É a bunda Subiu a temperatura É a bunda Logo embaixo da cintura É a bunda Lá vai a bunda passeando pela feira Vai conduzindo a rambulhosa Lá vai a bunda rebolando a brasileira Lá vai a bunda que coisa maravilhosa Essa menina tá de brincadeira Vai acabar logo passando O sanguíno tá de brincadeira E o seguidor tá fazendo A bunda Tá passando a subida O adoção arterial Rapaziada tá de olho arregala De olho arregala Tá saindo do palma Essa menina tá de brincadeira Vai acabar logo passando A mão Rebola, olha o rebolado da raimunda Rebola, papai Desce, papai Sobe Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu subiu a temperatura Vou rebondar Vou logo embaixo da cintura É a bunda Subiu Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tira essa foto Tira essa foto Tira essa foto Tira, tira Quem gostou de gritar, oi Tira essa foto É canto do compasso Com o El-Tchan do Brasil Menina linda Não vai embora Está seca na hora E você vai ter que pegar Do cabelinho Do quezinho Do menino Liga, se desce Ele já pegou no cabelinho Já pegou no narizinho Já pegou na barriguinha Agora sim, agora pare E pegue no pombô Agora desce E pegue no pombas Agora pare E pegue no pombô Agora desce E pegue no pombô 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 Sim, Silveira Eu quero ouvir, eu quero ouvir Que isso? Estou no pega-pé, acabou Silveira Tá gostoso Estou no pega-pé, acabou O que é a minha mãe? Pega 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 Alô, galera de Belo Horizonte, aí galera de BH, Minas Gerais Rio, 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 esse carrinho vou até pelo De cima e embaixo levantando as mãos, escondo a solidão Tá bonito esse carrinho de mão, hein? Isso é uma Ferrari, isso é uma Ferrari, hein? E jogue a mão em cima Agora é o seguinte, agora é o seguinte Baixinho, baixinho, todo mundo pra trás, vai Vai pra trás, 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 vai pra trás E vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás Agora a gente vai pra frente Pra frente, pra frente, pra frente Que é isso, Fortaleza? Essa saúde toda que cê vai pra Fortaleza assim, hein? Mais uma vez, vai! Pra frente, pra frente, pra frente Eu em volta vou te ensinar E entre nessa onda A onda, a onda do caminho Carril de mão Carril de mão Carril de mão Carril de mão E joga pra cima Carril de mão Carril de mão Carril de mão Carril de mão Menina, chega pra cá Na dança do pezinho Que agora eu vou mostrar Menina, venha aprender Vai ralando bonitinho Quero ver você descer Menina, chega pra cá Na dança do pezinho Que agora eu vou mostrar Menina, venha aprender Rala, tô bonitinho Quero ver você descer Eu disse rala no pezinho Pra ver se ela te beija Rala no pezinho Pra ver se te deseja Rala no pezinho Pra ver se ela te quer Eu tô doidinho Eu tô doidinho Vou ganhar essa mulher Mão direita na cabeça Mão direita na cabeça E a outra na boquinha Pra ver se você descer Pra ver se ela te beija Pra ver se ela te beija Aqui quem vai ser Aqui quem vai ser sou eu Agora venha se essa bundinha Vai descendo devagar Agora venha se essa bundinha Vai subindo devagar Agora venha se essa bundinha Vai descendo devagar Rala Eu disse rala no pezinho Pra ver se ela te beija Rala no pezinho Pra ver se te deseja Rala no pezinho Pra ver se ela te quer Eu tô doidinho Vou ganhar essa mulher Rala no pezinho Pra ver se ela te beija E rala no pezinho Pra ver se te deseja Rala no pezinho Pra ver se ela te beija Eu tô doidinho Vou ganhar essa mulher Você já ralou Você já brindeu Agora se liga Que quem vai ser sou eu Você já ralou Você já brindeu Agora se liga Que quem vai ser sou eu Agora desce essa bundinha e vai subindo devagar Agora desce essa bundinha e vai subindo devagar Essa é a da tiga Alô, filha Balança, 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 balança Rau E olha o tchau que já chegou Levantando o seu astral Balançando essa galera Que é tudo que é legal Olha o tchau que já chegou Alô, Lourinha Alô, Lourinha Você sabe vencer Marília, Marília Você sabe vencer Vai lá no pão e pão e pão Fazendo enlouquecer Vai lá no pão e pão e pão Fazendo enlouquecer Boi, boi, boi Fazendo enlouquecer Joga o covinho para frente A pontinha para trás Na cruz sobre o coibone Acabou na pontinha Covinho para frente A pontinha para trás É da tessa do coibone Que a galera tá de lá Alô, Lourinha Alô, Lourinha Você sabe vencer Você sabe vencer Rau Boi, boi, boi Fazendo enlouquecer Vai lá no pão e pão e pão e pão Fazendo enlouquecer E pra você que põe o ar Fazendo enlouquecer Vai lá no pão e pão e pão Pra você que põe o ar O sol não pode se limpar Desce só outra pessoa Pra você que põe o ar O sol não pode ficar O sol não pode ficar Eu conheci uma menina Que veio do sul Vai dançar, não tinha dançado, tchutchu E deu em cima, deu em baixo Vai dançar no jaco E na garrafinha Deu uma raladinha Agora o bumbum te mostra pra vocês Vai dançar no bumbum Que pegou sua vez Bote a mão no joelho Deu uma passadinha Vai descer no dançoso E balança O que é isso? O que é isso, japaica? O que é isso? Agora desce Desce, desce, mais Agora desce Agora desce Agora desce Agora desce E desce Desce pro lado Desce, desce pro outro Vai desce do embaixo E desce no sol Olha o sapatinho Olha o sapatinho E vai do sapatinho E vai do sapatinho E vai descendo com o sozinho E vai Vai do sapatinho Vai cobra, vai cobra, vai cobra E vai do sapatinho E vai do sapatinho E vai descendo com o sozinho Vai Vai do sapatinho Manda aí, manda aí, manda aí Manda aí, manda aí Rau Essa é a normal É isso Rau Por debaixo da cordinha Remexendo ao som Tchê, tchê, tchê A menina e o rapaz É o bicho da cara Pede pra parar Bota a cordinha lá embaixo Que eu quero o pessoal passando lá embaixo Bota a cordinha pro povo Desce, desce Bota a cordinha no povo Eu quero ver o povo passando Bota aí a cordinha Aí, aí Passa aí, meu povo Passa aí, vai Eu quero todo mundo passando por debaixo Vambora Um Dois Um, dois, três e Passa, negão Passa, neguinha É isso É isso É isso É isso Passa, neguinha É isso É, amigo Passa, rau 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 Vem, 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 vem Eu quero ouvir o povo Eu quero ouvir a galera que cantava Essa é a nova onda Ouvindo é bem gostoso É É, mexe no som do chan Tchan, tchan, tchan Menina e o pai Compathe É o bicho da cara pesada Mostrando como é que faz E passa, negão E passa, negão Passando E vai, vai, vai Que eu também vou Essa aí Essa aí Essa aí Você já gostou, já De mim Vai, vai, vai Passando E vai, vai, vai Passando E tudo de ti, você se vai Vai, vai, vai Eu quero ouvir, eu quero ouvir Eu quero ouvir Essa aí Passando Quem gostou, grita baeia Tem que ter samba no pé, samba Tem que ter, oh yeah Carrega lá, amor Tem que ter samba no pé, samba Tem que ter, oh yeah Pra rebolar bombom Pra rebolar bombom Pra rebolar o bumbum, pra rebolar o bumbum Bumbum, dirigum Pra rebolar, pra rebolar, pra rebolar, pra rebolar, pra rebolar Vem, 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 vem Oh, minha galera Só alegria Oh, calento e muito atraente, ritmo e movente Bailando eu vou fazer o samba com tchá-tchá-tchá Calento e muito atraente, ritmo e movente Joga pra cima e vem Arriba, 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 oh Tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá Arriba, 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 oh Tchá-tchá-tchá Arriba, 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 oh Tchá-tchá-tchá Arriba, 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 arriba Tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá Tem que ter samba no pé, samba, tem que ter Pra rebalar, bombom Tem que ter samba no pé, samba Pra rebalar, bombom Pra rebalar, bombom Pão, pão, tiri, que bom E a galera, vem! Oh, que a galera Está com a sua alegria Oh, que a lenda é muito atraente Ritimente, bem roubente Bailando eu vou fazer Samba com tcha, tcha, tcha A lenda é muito atraente Ritimente, bem roubente Bailando eu vou fazer Eu disse ariba, ariba, ariba Oh, no tcha, tcha, tcha No tcha, tcha, tcha Ariba, ariba, ariba Oh, no tcha, tcha, tcha No tcha, tcha, tcha Ariba, ariba, ariba Oh, no tcha, tcha No tcha, tcha, tcha Ariba, ariba, ariba Oh, no tcha, tcha, tcha No tcha, tcha, tcha Total sucesso do Terra Soba pra vocês aqui Pra gente relembrar Do tempo que a galera aí era solteira Tem solteiro aí hoje? Tem solteiro? E casado? Casado tem? Negona, negona Vamos relembrar então? Não leve a mal, tudo bem, ô rapaz Você aí de cima Entre outras coisas que eu quero saber Por favor, me ensina Como esse povo que sobe com fome e passa mal Vai batucar na panela vazia e fazeca Como é que é? Ô, ô, ô Aí, eu só quero entender Diga lá, vai As pretinhas, as loirinhas, a rapaziada Como é que é? Ô, ô, ô Ai, meu Deus Quem é brasileiro? Deus é brasileiro! Ô, ô, ô Ai, meu Deus Eu só quero entender Pagodão das antigas, meu irmão Vamos embora Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ai, meu Deus Ô, 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 ô Que foi? Ô, 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 ô Não leve a moto do meio, rapaz Você aí de cima Entre outras coisas que eu quero saber Por favor, me ensina Como se for que sobe com fome E passa mal Vai batucar na panela Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Só no sapatinho, só no sapatinho Só no sapatinho Não leve a moto do meio, rapaz Você aí de cima Entre outras coisas que eu quero saber Por favor, me ensina Como se for que sobe com fome E passa mal Vai batucar na panela Vazia e faz seca E você pagou a mão das antigas Deus é brasileiro Que favor, chefe, comi, comi Cadê? Alô, alô, Jojo E tal? Quem gostou, bate palmas! Nesse corpo gostoso Eu me acabo ainda Nesse corpo tem gosto Eu vejo o sal prazer Vou te querer A galera quer saber Eu quero ouvir Eu quero ouvir O El-Jan Canta aqui, canta aqui, aqui Nesse corpo gostoso Aqui, aqui, aqui Nesse corpo tem gosto Eu vejo o sal prazer A galera quer saber Onde eu vou te querer O El-Jan Virou em você Roda, roda, mãe Isso! Ele se ama com você Quebra, quebra, mãe Ele se ama com você Você é A vida é a cruzada Vai te sinto, mãe O El-Jan Sobe, sobe, roda Roda, roda E a compadinha Nesse corpo gostoso É que ele acaba em braço Nesse corpo tem gosto Eu vejo o sal prazer A galera quer saber Onde eu vou te querer O El-Jan Virou em você Nesse corpo gostoso É que eu que acabo ainda Nesse corpo tem gosto Meu Deus Eu vejo o sal prazer Onde eu vou te querer A galera quer saber Onde tu moras Perto, Jamaica Virou em você Canta aqui Canta aqui, canta aqui Canta aqui, canta aqui Canta aí Ioiô É isso, é isso A voz do povo é a voz de Deus Vá, vá E diga ioiô Tchê, tchê, tchê Olha o pagodão das antigas E a docinha E a docinha E a docinha Frente do tchá Vem pra trás Frente do tchá Óbvio pra trás A dança do tchá A dança do tchá É uma dança gostosa Que tem uma mistura Samba que dá Frente do tchá Frente do tchá A dança do tchá É uma dança gostosa Que tem uma dança do tchá E o queima gostoso E quem faz é você Junto com a geração Canta aí, canta aí E diga ioiô Quero ouvir Rau A voz do povo é a voz de Deus Eita, pagodão Rau, rau, rau Tchê, 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 tchê Ioiô 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 Olha o tchá Embaixo Embaixo Em cima Embaixo No lado direito Do lado esquerdo Pra frente Pra frente Pra trás Pra trás A torcida do Bahia E a torcida do Vitória Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Chora a viola Chora a viola É isso É isso Eita, som retado de... Rau Sinti Cante Cante aqui Cante aqui E onde se gera cadê? Geral Nem rendo a moral A voz do povo é a voz de Deus, Bahia Amizade E onde se gera... Dinho Que negócio gostoso Deu três mil, compadre, daquele jeito É bom, é bom, é bom Todo mundo na viagem Todo mundo na viagem Olha só como assobia Olha só como assobia Deu um ponto de acordo 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 Eu vou montando toda negra e sossegada Que eu não vou levar pra casa de safado de ninguém Tá com raiva, tá com raiva de mim Que é isso? Tá com raiva de mim Eu sou dormindo com o seu bem Eu sou dormindo com o sentino Eu sou dormindo com o seu bem Eu sou dormindo com o seu bem Quando eu vou pra casa dela e começo a brincar Ela vira e vai saindo, vai saindo devagar Chamo ela pra não samba, ela diz que não vai lá Quando estou aqui no chão, ela vem me perturbar Tá com raiva de mim Você tem que tá com raiva de mim Eu sou dormindo com o seu bem 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 Eu quero ouvir, eu quero ouvir a galera cantar, quero ouvir Então apague a luz, diga aí, vai, vai É isso? Sim, apague a luz, diga aí, diga aí, vai Tira, tira a mão daí, ai, ai Vai daqui, tira a mão daí, ai, ai Vai dar cuidado com o negão, ai, ai Vai dar cuidado com o branco, ai Acenda aí, compadre Acenda a luz aí, acenda a luz aí, acenda a luz aí E pode se beijar, ai, ai Cuidado com o negão, ai, ai Cuidado com o branco, ai, ai E pode se beijar, faz o barão É isso, vamos lá Ó minha amiguinha, você tá tão bonitinha Você tá engraçadinha, vem comigo chamar Santa gostou do sapaturo Eu quero ouvir o cirandinha, cirandinha, canta aí, vai, 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 vai Cira Ok, Ricardo Você não se cansa Amanhã eu vou ter A galera canta tudo, eu quero ouvir mais uma vez, vai Cirandinha, vai Cirandinha É por aí, viu, Braga E vai descendo Desce mamãe Desce mamãe Desce mamãe Sobe Que negócio que eu estou a ver E vai descendo E vai descendo E vai descendo E vai descendo Eu estava subindo na cadeira E quando o novo apareceu E veio a mori na parceira E deu o chão E Res trajectos Esperando Do lado apareceu E vai descendo Re rescendeu Execando Tá do lado Esperando Esperando Ispeando Ver Gritando Amor Amor É no Jamaica Char 봤, eu garoto Gosto muito o que você viu Eita, que gostoso é esse, meu Deus do céu Agora eu quero ouvir a minha baile beat, a minha salvadora que eu tomo aqui Eu botei o meu galo na ria Samba, galo, samba, galo Vamos desquentar Se o samba esfriou, diga Se o samba esfriou, queima meu povo O que importa é que essa menina bota pra samba que eu tomo Eu quero ver samba, eu quero ver samba Aponta um beijo pro céu Eu quero ver samba E é assim, é assim, é assim Eu quero ver Que negócio gostoso é esse? Que é isso? Que é isso? Que é isso? É etapa gordão das antigas E é assim, é assim, é assim Eu quero ver rota, meu Deus do céu Eu quero ver fita, meu Deus do céu Será famba Mas eu não posso comemorar E se machucar a meu Deus Eu não posso comemorar E se machucar a meu Deus Eu posso comemorar E se machucar a meu Deus Você machucar a doido Glória-Lindros 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 Géi Frederica Géi jij ne prenete Géiidad Géi jij ne prenete Géi jij ne prenete Géi jij ne prenete Agu sombra Chora viola Quem for Bahia, levante a mão Levante a mão, levante a mão Que for Bahia, bata na mão, bata na mão Que for Bahia, dê um gritão Que for Bahia, dê dois gritões Agora é o seguinte, sou a galera do Vitória Batendo na palma da mão Bate na palma da mão Que for Bahia, dê um gritão Que for Bahia, dê dois gritões 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 Isso, isso é Samba de Sérgio Pagode da Santinha E o samba vai subir Quebra mamãe, samba mamãe Que isso? 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 Cadê ouvido das negonas? Eita! A cidade tremeu Balançou o terra Chegou! A cidade tremeu Sacudiu terra samba lá do Brasil A cidade tremeu Chegou! A cidade tremeu Sacudiu terra E ergue as mãos e diga para o céu Sou o seu morango e pão de mel Ergue as mãos e diga para o céu Sou o seu morango e pão de mel Vem! 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 Então tá! Vem Camila! Vale o sorte! Vamo cantar aqui! Vamo cantar essa música! Vem! 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 Vem!